Oca, oca aí o Alec Esse é o Razer... Ih, caraca, falei errado Esse é o Razer Ramehead Ele é um fone de cabo para celular e também funciona muito bem nos computadores. É um fone para qualquer tipo de coisa, para jogos e etc Ele também é muito bom para fazer vídeos e gravações No celular tem um aplicativo que você modifica áudio, qualidade de som e também qualidade do microfone do jeito que você quiser, tirando ruídos, supressões de ruídos e etc. Isso aqui vai fazer mágica no seu aparelho. E vamos para o unboxing Ele parece um livrinho. Aqui temos o nosso querido adesivo da Razer Vem aqui junto com ele. Temos aqui Não era o que eles imaginavam, eu achava que isso aqui era feito de naiva, né? O cabo dele é emborrachado, mas ele é bem resistente Cabo plug banhado a ouro Ele tem uma marcazinha bem aqui atrás E aqui temos o adesivo Manual de instrução e temos aqui Uma maravilha Uma maravilha Uma maravilha